DJ Crisinho Esse sim faz a festa Eu sinto que o vento sofrá A tua glória se manifesta Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estão Coração rendido em teu altar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Então vem Então vem Sem demora Vem Com teu poder Entre Entre dentro De dentro De dentro De dentro De dentro De dentro Transforme o meu ser De dentro De dentro De dentro pra fora Transforme o meu ser Te dar De dentro De dentro De dentro Legenda Adriana Zanotto